Oi gente, hoje eu estou aqui para realmente falar da minha história com essas crianças lindas. Esses meus babies, eu tenho 4 babies, eu tenho 4 sepentes, 3 pítonas, aurinas, amarelas, brancas e 1 píton pigmentado. Todas pítona ouro, documentadas pelo Ibama, eu sou bióloga formada e eu não acredito em nenhum tipo de vida que não tenha um embasamento ou uma estrutura. Então eu dou toda a estrutura para esses babies. Bom, mas eu queria contar uma história com o Toti. Eu nunca imaginei dançar com esses animais. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma vida 24 horas com serpentes. Sinceramente não. Para mim, agora para mim é super normal, mas para mim antes isso seria uma loucura, como é para muitas pessoas. Eu já fazia dança egípcia, já executava dança egípcia, já trabalhava com dança, com shows e eu ia parar de dançar. Eu ia realmente parar de dançar. Não tinha mercado, não tinha show, não tinha trabalho, eu ia passar fome. Eu falei, ah não, vou parar de dançar, vou procurar emprego amanhã. Toda vez que eu falava que eu ia procurar emprego, é um dia seguinte. Eu sonhava com essa coisinha linda aqui, que estava enrolada no meu corpo. Eu com figurinos incríveis, em lugares maravilhosos, executando minha dança egípcia que eu amo. E eu estava feliz. Passava um tempo, amo, vou procurar emprego. Sonhava com o babyzinho aqui. E foi assim uma sequência de sonhos, assim, idênticos. E eu falei, quer saber, vou procurar essa cobra. Procurei. Encontrei. Esse baby está aqui, essa coisa linda está aqui comigo. É meu filho. E agora a gente tem uma vida com mais três animais. Os albinos, se você olhar, você vai falar que é o mesmo bicho, mas não é. Não é nunca o mesmo bicho, gente. Tem a carinha diferente, tem os olhinhos diferentes. Depois eu vou dar uma explicada para vocês sobre isso. E essa é uma história com o baby Tote, que está aqui hoje comigo há mais de 22 anos. Né? Isso aí. Olha, vou deixar para vocês um beijo. Mas antes eu vou dizer para vocês que vocês curtiram, vocês podem curtir. Se vocês não curtiram também, vocês podem curtir. Inscrevam-se no meu canal. Sigam-me no Instagram, no Facebook Gisele Kendi. Eu deixo para vocês um beijo e um sorriso. E logo, logo venho com mais historinhas com esses babies. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.